Oi gente, esse é mais um vídeo homeschooling. Na verdade eu fiz a introdução, esse aqui é como uma continuação da introdução, só realmente para explicar o meu caso e daí o terceiro vídeo só que vai ser realmente a parte mais prática do homeschooling que eu estou fazendo, né? Então do terceiro em diante vai ser mais prático, eu vou explicar as matérias, o conteúdo que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo. Esse aqui realmente é só para explicar a minha situação, quais os homeschoolings aí da introdução, o vídeo da introdução eu vou deixar aqui embaixo para vocês verificarem. Ali eu falo os tipos de homeschooling que tem, que você pode aplicar e nesse vídeo eu vou explicar qual eu estou aplicando, o porquê, os motivos e tudo mais. Primeiro de tudo, gente, eu não quero levantar polêmica nesse vídeo, não é meu interesse que pessoas se sintam, enfim, se sintam de alguma forma mal, nem professores, nem instituições, nem nada, eu acho que é a experiência de cada um, de cada família. Às vezes o que eu tive, a experiência que eu tive não é a mesma que outra família teve, na mesma situação, com o filho no mesmo lugar. Então varia muito, varia de acordo com a família, com as prioridades da família, com o que a família pensa, com o histórico de pai e mãe, com o que pai e mãe quer passar, o que não quer passar, o que é importante, o que não é. Então é muito variado tudo isso, então com certeza vai ter comentários de, ah, mas o meu filho estuda em colégio estadual a vida toda, ou colégio particular a vida toda, nunca tive esse tipo de problema, nem fico feliz. Na verdade, o que eu realmente estou passando aqui é a minha experiência, entendeu? Eu não quero deixar ninguém constrangido ou se sentindo mal pelo que eu vou falar, ou se sentindo ofendido de alguma forma, tá, gente? Então deixando isso claro já no começo, pra que o vídeo não se enrole e eu ficando mistura pedindo desculpa com o que eu estou falando, sabe? Então deixando clara a minha experiência, o meu ponto de vista, o ponto de vista meu e do meu marido com relação a tudo, tá, gente? Então vamos lá pro vídeo não ficar muito longo, eu sempre falo isso, os vídeos sempre ficam longos. Enfim, nós viemos pra cá em 2013, voltamos pro Brasil em 2013, porque a gente morava em Buenos Aires, os meninos foram pra Buenos Aires ainda bebê, os meus dois maiores, né, na época eu não tinha as duas pequenas. Então os meus dois maiores foram bebezinhos ainda, não tinham ainda histórico de colégio, ainda nada, e a gente foi pra lá, ficamos seis anos lá, eles fizeram as primeiras, a primeira série lá, o alfabetismo lá, então iniciaram já com espanhol, então já desde o comecinho ali, as primeiras palavras, o primeiro tudo, foi em espanhol porque a gente morava em Buenos Aires. Quando viemos pra cá, se eu não me engano, um tava no segundo ano, enfim, agora eu não me lembro direito. Depois eu passo pra vocês essa questão de conteúdo e de salas e tudo no próximo, que é mais prático, e daí eu vou explicar direitinho. Mas enfim, um tá, como um é mais novo que o outro, né, um tá uma série antes do outro, do outro filho que eu tenho. Então eu tenho o Nicolas, que tá mais adiantado, e o Thomas, que tá uma série antes, por ser mais novo. Eles têm um ano e meio de diferença. Enfim, a gente voltou em 2013, quando chegamos aqui a gente já colocou eles num colégio particular. A gente até então não tinha, não sabia, não tinha nenhuma ideia, nenhuma experiência de colégio estadual no Brasil. Então a gente colocou eles num colégio particular, e eles ficaram no colégio particular todo tempo, até 2017, que foi ano passado. No colégio particular eu tinha milhares de reclamações o tempo inteiro. E reclamações de todas as maneiras, assim. Eu tive problemas de todos os tipos, e eu não imaginava, na verdade, que era desse jeito. Então eu imaginava outra coisa, eu tinha vindo de uma outra cultura, e enfim, eu nunca tive os problemas que eu tive aqui em colégio particular. A gente nunca tinha tido em colégio particular lá de Buenos Aires, da Argentina. Problema desde problema básico de bullying, até problemas mais altos de conteúdo mesmo. Que eu achava que a professora, e eu provei isso numa reunião, que a professora tava atrasando o aprendizado, né. E enfim, então teve vários problemas, tanto de conteúdo, como problemas realmente ali sociais entre as crianças, que os professores não botavam limites. Tudo muito complicado, então assim, sempre foram anos, assim, o ano letivo, né, pra mim sempre foi muito frustrante. Apesar de eu, eu nunca trabalhei aqui no Brasil, o Paulo trabalhava, quer dizer, na época que eu já era casada, né. Que eu digo, solteira eu trabalhava. Mas o Paulo já trabalhava sozinho, eu sempre cuidei das crianças. E só que era, era um trabalho praticamente, né. Eu era, eu bancava ali a vigia do colégio, e era muito frustrante. As lições de casa, eu olhava, eu não via anexo naquilo. E tinha lições, assim, que realmente eram, sabe. E eu sempre indaguei os professores, muitos professores me odiavam. Muitos professores me adoravam, tenho uma amiga melhor, uma amiga grande amiga, que se tornou grande amiga minha, que era professora de um dos meus filhos. Mas foram poucas, e a maioria não gostava de mim. Mas sempre tive problema, ou seja, independente se era colégio estadual, colégio público, ou colégio particular, nesse caso eu não tinha tido nenhum tipo ainda de experiência com colégio estadual. Mas nunca foi bom. Em termos de conteúdo, em termos de bullying, bullying do próprio professor eu tive, gente. Assim, teve, isso foi um pouco mais agora, em 2016, se eu não me engano. A própria professora, eu tive problema com ela, de bullying, de falar coisas assim. Só que eu não quero botar esse vídeo com isso, especificar as situações. Mas assim, foram situações bem complicadas e vindas, inclusive, de adultos. Não são todas 100%, ah, mas criança é assim mesmo. Mais ou menos, porque os adultos também faziam coisas assim, que eu olhava e falava, meu, sabe. Então, eu tive muitos problemas. Só que ia levando, óbvio, conforme eles iam passando de ano, ia mudando de professor, eu ia tentando adaptar ali. Ano passado, o Thomas precisou ir para o colégio público, porque eles mudaram, né. E agora tem esse negócio, antigamente, na minha época, não tinha. Eles dividem o colégio até a sexta série, se eu não me engano. E dividem, né, e botam, não é na sexta, até a quinta, se eu não me engano. É, até a quinta. E daí tem colégios que vão até a quinta, aí outros colégios que vão da quinta em diante. Os colégios, geralmente, pelo menos os que tinha na minha área lá, os que trabalhavam com a quinta em diante, não trabalhavam com a quinta para baixo. Então, teve um momento que os dois tiveram, que os meus filhos tiveram que se separar, e um teve que ir para um colégio que era da sexta, né, no caso, para a sexta série, e o outro teve que ficar para a quinta, que tinha que ser num outro colégio. E o colégio mais disponível, mais fácil ali na época, isso ano passado, era o colégio da frente da minha casa, que era um colégio estadual. Amigos meus próximos, que moravam no bairro, já fazia muito tempo, falavam maravilhas do colégio. Falavam que era maravilhoso, que era super puxado, e que não sei o quê. E assim, eu ouvia, assim, coisas maravilhosas do colégio. Fui visitar, conheci todo mundo, e me empolguei. Falei, não, beleza, parece ser interessante, né. Imaginava eu que o mínimo que ia acontecer era manter aquilo que eu já conhecia. Mas não, piorou bastante. De novo, gente, é a minha experiência, tá. Assim, o colégio estadual, gente, eu achava, assim, que o pior era ficar parado, entendeu. Era o aluno não andar para frente. Então eu falei, bem, o pior que vai acontecer é o meu filho ficar parado, ele não evoluir. Não, ele andou para trás. Entendeu? Ele andou para trás. Então, assim, hoje eu estou tendo que lidar com coisas que é reflexo do colégio estadual, entende. Então, assim, não quero falar mal de colégio estadual, estou falando da minha experiência com aquele específico colégio. Pode ser que outros não sejam assim, pode ser que, né, de outros estados, de outras cidades, né, colégio estadual aí varia, é municipal, na verdade. Municipal. Então, assim, como é do município, varia para outro município, outro município é outra coisa, mas, enfim, estou falando. O que eu também duvido, porque o currículo escolar é do Ministério, né, de Educação e é brasileiro, né. Então, o currículo escolar também, ali, eu realmente olho e não acredito no que tem, no conteúdo que o Ministério de Educação exige. Para mim, o conteúdo, realmente, o conteúdo programático das séries deixam muito a desejar. Mas, enfim, então, foi bem complicado. Então, no geral, gente, eu só tive problema com colégio no geral, tanto particular quanto estadual. Assim, é como se eu tivesse que escolher entre o ruim e o pior, o péssimo, sabe. Nunca teve nenhum bom, assim, nenhum bom. E olha que foram colégios consagrados daqui da cidade. Eles foram para colégios católicos, né, que estão aí desde 1900, sabe. E tive péssimas. Essa professora que eu tive problema de bullying com a professora, a professora falando para o meu filho que ele não ia ser nada na vida. Professora sim, gente. Sabe, ele falando, não, desse jeito, você não é bom. Tipo, a professora falando as coisas, gente, que eu não vou nem repetir. Porque é tão absurdo. E, sabe, e ela vende, e ela trabalhava num colégio. Esse colégio, nessa época que eu tive esse tipo de problema com a professora, inclusive, eu falei que eu ia fazer um boletim de ocorrência na polícia. A diretora me ligou, tipo, foi um bafafá, assim. No final das contas, a professora saiu do colégio. Porque, realmente, as coisas que ela fazia era tão absurdo, sabe. Mas, justamente, foi de um colégio, esse programa que eu tive, foi de um colégio que está aqui na cidade faz, meu, mais de 100 anos, de freira, sabe. Um colégio, assim, conhecidíssimo. Que, se eu não me engano, tem sedes por todo o país. Enfim, é um instituto já, um negócio enorme, sabe. E, então, não é, não tem a ver com o tamanho, sabe. A gente acha que, por ser uma instituição grande, por ser uma instituição antiga, vá ter algum tipo de... não. Tanto faz, na verdade. Então, assim, hoje, a situação do homeschooling, hoje, que a gente fez pra esse ano, foi, a gente colocou eles, os dois, num colégio, aqui perto. Só que, realmente, a gente optou por aquele... Se eu não me engano, 75%, né. Que era, eu tinha explicado, 75%. Que o colégio só faz parte dos 25%. Então, a gente matriculou os dois, realmente, só pra constar. A gente verifica as provas, os dias de prova, eles praticamente não vão pra escola. Eu vejo a quantidade de faltas que dá, eles ficam ali, naquelas faltas ali. É, realmente, só pra uma questão de histórico escolar que eles estão indo. Pra que eles tenham um histórico escolar. Mas, fora isso, realmente, o ensino, eu nem... Eu nem levo em consideração o que eles estão aprendendo no colégio. É como se... Aqui, a gente faz o homeschooling como se eles não estivessem aprendendo nada na escola. Desde o zero. É, óbvio que, de vez em quando, eu dou uma olhada, mas, assim... Tá... Até tá bem atrás do que a gente tá fazendo. Então, realmente, pra gente, a gente realmente só usa a escola pra preencher a papelada. Em termos burocráticos, só. Então, foi esse homeschooling que a gente acabou optando. E aí, o próximo vídeo, eu tinha dito que nesse vídeo eu ia explicar o porquê e eu ia explicar qual o homeschooling e o que acontece. Precisam saber pra que possam, daí, nos próximos vídeos, vocês possam, daí, verificar de acordo com a nossa escolha o porquê que a gente, daí, tá fazendo esse tipo de conteúdo programático. Daí, eu vou explicar o conteúdo programático de cada um deles. Um tá na sexta, o outro tá na sétima. Vou explicar o conteúdo programático dos dois. O que que eu desconsiderei. Teve coisas do conteúdo programático do Ministério de Educação que eu desconsiderei. E vou explicar o porquê. Então, vou falar direitinho. Então, os próximos vídeos agora serão mais práticos. Sabe? De conteúdos programáticos, de matéria. O que que eu tô passando, como eu tô passando. E, enfim, mais prático mesmo. O mais pessoal são esses dois, que foi a introdução explicando. E, agora, esse, o porquê que eu expliquei. O porquê que a gente acabou optando pelos 75%, então, de homeschooling. O primeiro vídeo eu vou deixar aqui embaixo, pra que vocês entendam esses 75%. Eu explico direitinho no primeiro vídeo. E é isso, gente. Então, os próximos vídeos vão ser bem mais rápidos e práticos, tá, gente? É isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.